Vou ficar de casa sem pegar no sol Meditando sobre o que de fato aconteceu Eu até pensei que fosse terminar na cama Como era de costume entre você e eu Eu fiz de tudo, mas era tarde Foi o que eu podia dar, você não entendeu Eu quis ir fundo, e você comigo Tirou uma coisa agora, quem não quer sou eu 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 Um cigarro atrás do outro fundo sem parar Na janela eu vejo o trânsito congestionando No meu peito o coração parece cozinhar Eu fiz de tudo, mas era tarde Foi o que eu podia dar, você não entendeu Eu quis ir fundo, e você comigo Tirou uma coisa agora, quem não quer sou eu Quem não quer sou eu Quem não quer sou eu Um cigarro atrás do outro fundo sem parar Quem não quer sou eu Um cigarro atrás do outro fundo sem parar Quem não quer sou eu Quem não quer sou eu Um cigarro atrás do outro fundo sem parar Quem não quer sou eu